Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês um treino rápido e simples de você fazer de mobilidade. Lembrando que a mobilidade é muito importante para as nossas articulações, para a saúde das nossas articulações. Se eu não tivesse uma boa mobilidade, eu não estava, por exemplo, nessa posição. Então, entre outras também que a gente vai fazer aqui, e a ideia é mostrar para vocês e apresentar esse exercício de mobilidade de forma rápida, fácil e simples, ok? Então é o seguinte, basta você ter um colchonete em casa, se não tiver um colchonete pode ser no tapete mesmo, e deu, você não precisa de mais nada para fazer esses exercícios de mobilidade. Então, bora comigo! Para darmos início, eu separei dois exercícios de mobilidade para o nosso tornozelo, três para o quadril e dois para a nossa região torácica. Então, acompanha comigo e vamos fazer o exercício um passo a passo. Tem dúvida? Deixe aqui nos comentários. O nosso primeiro, então, de tornozelo, você vai deixar a sua perna, o seu pé posicionado, ele atrás da sua linha do joelho. Então, observe que ele não pode estar lá na frente, ele está um pouquinho atrás da sua linha do joelho e o outro joelho posicionado no chão. Mão aqui posicionada, tronco alinhado e a gente vai fazer. Força lá na frente, sente alongar ele sem tirar o calcanhar do chão e retorna, ok? Leva lá na frente, faz força para sentir alongar essa região e retoma novamente. Nós vamos fazer uma vez de dez repetições em cada um dos lados. Então, vamos lá! Três. Quatro. Cinco. Sempre segura pelo menos dois segundos na posição ali e volta. Um, dois, três, sete, oito, nove e dez. Mesma coisa, trocamos o lado, posicionei meu pé atrás da meia linha do joelho e vou lá na frente. Foi e retornou. Um. Aí. Em pé agora vai ter que ter uma parede ali mais ou menos e você vai deixar uma distância de mais ou menos um pé de distância da parede. Então, coloquei meu pé ali posicionado ali atrás, as mãos posso posicionar em qualquer lugar. O pé de trás eu vou deixar na ponta e vai levar lá na frente o máximo que conseguir novamente, sem tirar o calcanhar do chão. Segura dois segundos e retorna. Segura dois segundos lá e retorna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez. Trocamos o lado, mesma coisa, dez repetições aqui e segura lá na frente, dois segundinhos e retorna. Agora, o primeiro exercício de mobilidade do quadril, nós vamos fazer o seguinte. Sentado, senta bem sobre os isquios ali, mãos vão posicionar lá atrás, os pés levemente afastados um do outro. E agora você vai, cai um joelho lá para o lado e o outro cai junto também, tocando no solo. Voltou e para o outro lado também, mesma coisa. Então, a gente vai fazer cinco para o outro lado e cinco para o outro. Começando agora. Um. Também segura dois segundinhos lá e volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Aí, recupera. Se quiser, pode fazer até duas séries de dez repetições nesse exercício aqui. Nesse próximo exercício de mobilidade do quadril, ele também vai ter o movimento de rotação, só que ele também tem o alongamento do quadril contralateral. Então, o que acontece? Cruzou uma perna sobre a outra, estou sentado bem sobre os isquios, mãos estão lá atrás. E agora a gente vai cair para o lado e retoma novamente, ok? O pé da frente, ele não pode estar muito lá embaixo, ele tem que estar aqui em cima, onde a gente sente alongar o quadril contralateral, ok? Ou seja, esse lado aqui. Então, mão lá atrás e voltou. Um, dois, três, quatro, cinco, alinhou. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, mesma coisa do outro lado. Primeiro, posiciona, sentou, valendo. Um. Agora, de joelho, você vai ficar com o pé na frente ou para trás. Observe que nesse agora, o pé tem que estar à frente da minha linha do joelho. Eu tenho que estar com o meu pé um pouquinho à frente posicionado. Minha mão vai ficar aqui no quadril e eu só vou levar lá na frente, deixa eu alongar essa região anterior do meu quadril e retorno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Trocamos novamente o outro lado, posiciona lá, segura e volta. Um. Neste exercício agora de mobilidade torácica, a gente vai usar muito o aspecto da respiração em conjunto. Lembrando que, nesse exercício torácica, ele vai exigir muito uma consciência corporal, um controle da respiração e uma concentração durante o movimento. Então, acompanha comigo. Vai ficar aqui em seis apoios. Está alinhado. Estou com as costas bem alinhadas ali. E agora, enche o pulmão de ar. Deixou arredondar bem as costas e agora vai soltando o ar lentamente. Ok? Puxa o ar lá dentro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, ainda pensando na mobilidade do tórax, você vai posicionar um pé à frente, mantendo as costas, mantendo esse alinhamento, subiu uma mão lá na frente, deixou ela e agora a gente vai rodar o tronco lá atrás e retomar novamente aqui. Então, eu vou abrir lá na linha atrás e volto rodando. Observa, meu quadril não roda, simplesmente o meu tronco. Mantenho alinhado dez vezes de cada lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Oito. Nove. Dez. Trocamos o lado, mesma coisa, vamos lá na frente, alinei o troco, joelho alinhado e o rodeio. Um. Tchau, tchau.